Ontem foi aprovado o pacote anticrime na Câmara dos Deputados. Esse pacote, que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional, ele é um pacote que sofreu uma série de críticas por nossa parte e de toda a sociedade civil que acompanha o tema. Ele, infelizmente, foi um conjunto de medidas voltadas para, principalmente, tratar da nossa legislação e que procurou retirar direitos e garantias daquelas pessoas que são processadas ou, por qualquer motivo, estejam relacionadas à suspeita por um crime. Nós entendemos que há uma série de prioridades para tratar dos problemas de segurança pública no país e, entre elas, as garantias fundamentais não podem ser tratadas como inimigas da investigação e da construção de uma política de segurança pública. Nós sabemos que atacar direitos e garantias fundamentais, em geral, atinge a uma determinada população preta, pobre e das periferias das nossas cidades, o que reforça, inclusive, o que nós chamamos de racismo estrutural. É muito importante que nós tenhamos uma legislação que proteja a população contra o abuso e toda a legislação brasileira e internacional foi construída para garantir que a população tenha os seus direitos preservados e a sociedade civil organizada conseguiu evitar que temas muito sensíveis e muito importantes fossem aprovados. O tema da excludente de licitude, por exemplo, era um tema que atingia muito fortemente a essa população mencionada e, em especial, a sociedade civil organizada pode demonstrar ao Congresso Nacional que não é possível termos uma alteração legislativa que possa permitir que policiais ou agentes de segurança pública não sejam responsabilizados por atos abusivos no uso da força, que policiais ou agentes públicos deixem de ser punidos sob o pretexto de terem agido em legítima defesa. Há diversos casos que a sociedade tem acompanhado em que situações de abuso acontecem e atingem um grupo social muito específico. Era fundamental para a sociedade civil que esse ponto da excludente de licitude se configurava até numa verdadeira licença para matar fosse suprimido do texto. E isso, felizmente, aconteceu na votação de ontem. Nós ainda tivemos a aprovação de medidas, a partir dessa discussão com a sociedade civil, que são importantes para o sistema de justiça criminal, que são importantes até para o dia a dia da população nas situações em que há um processo penal, como, por exemplo, a existência de um juiz de garantias. Um juiz que vai estar focado em analisar uma prisão, que vai estar focado em analisar o respeito e a existência do respeito aos direitos e às garantias de uma pessoa presa. Assim como a audiência de custódia, que foi um clamor feito por todos os acadêmicos e todos aqueles que acompanham a forma como a justiça se desenvolve em outros países do mundo e que respeita também tratados e outros acordos internacionais que o Brasil faz parte. Ter uma audiência voltada para analisar se houve tortura contra a pessoa presa, se os direitos da pessoa presa são respeitados desde o momento da prisão. Algo que já tem sido implementado com muito esforço por parte do Conselho Nacional de Justiça e órgãos do Judiciário e que o projeto de lei acabou concebendo de uma forma acertada a partir da atuação da sociedade civil, evitando-se que situações como a da videoconferência ou outras que impediam que a autoridade pública tivesse um contato direto com a pessoa presa pudessem ser parte dessa aprovação. Então a atuação da sociedade civil pode trazer elementos importantes para que esse projeto deixasse de ser o que ele era inicialmente, um projeto todo voltado para reduzir garantias e pudesse dialogar um pouco mais com as demandas por um sistema de justiça mais adequado para a nossa sociedade. Mas ainda assim existem temas que precisam ser tratados e modificados porque realmente podem impactar diretamente no aumento da população prisional, podem impactar diretamente no aumento das organizações criminosas, uma vez que toda a garantia que é negada no sistema prisional, ela gera um impacto de revolta dos presos, de organização e de possibilidade de maiores problemas para a segurança pública. Temas como o aumento do tempo da prisão, evitando a progressão de regime, evitar que o preso tenha contato com familiares, com as suas mães, com os seus filhos, ter o contato direto, ter o contato físico, são temas que não podem continuar nessa proposta legislativa. Evitar que pessoas possam ter direito à liberdade provisória ao longo do processo também são temas que precisam ser modificados. Nós estaremos vigilantes, acompanhando e participando desse processo legislativo que seguirá no Senado Federal. A sociedade civil organizada tem muito a contribuir com esse processo legislativo e temos certeza que ao longo desse processo de diálogo com o Senado Federal, com o Poder Executivo e com toda a sociedade, nós poderemos sim dialogar com os problemas principais da nossa sociedade, afastando todos os problemas que vieram no início desse pacote e que continuam e alertando a sociedade para os reais problemas do nosso sistema de justiça criminal.